A paixão pela dança e o sonho de se apresentar nos palcos mais importantes do mundo. Estes foram alguns dos objetivos do dançarino que aos 20 anos é considerado o terceiro melhor bailarino pelo Campeonato Mundial de Balé Clássico. Ano passado eu fui para o USA ABC Jackson, que é um circuito de competições que é considerado as competições mais importantes do mundo. Ele é tipo as Olimpíadas do balé, porque acontece de 4 em 4 anos e ele tem o apoio da Unesco, que é de incentivo cultural à humanidade. Que inclusive lá eu ganhei a medalha de bronze e o prêmio de melhor performance artística da Unesco. Ele mora em Orlando, nos Estados Unidos, mas veio ao Brasil ministrar o curso em Tubarão e realizar uma apresentação solo em Joinville. Ele irá abrir uma das noites competitivas do festival mais tradicional de dança do país. É de volta às origens que o bailarino desta vez traz os conhecimentos adquiridos no exterior, aqui para os dançarinos do município de Tubarão, onde tudo começou. O sonho de conhecer outros países e dançar fora já é realidade na vida do jovem, mas ele ainda pretende voltar às raízes para ensinar o que de melhor sabe fazer. Eu pretendo passar um pouquinho da experiência que eu tive lá no Rio de Janeiro e lá fora, para as pessoas aqui, para os meus conterrâneos, um pouquinho da minha cidade natal também, passar um pouquinho do conhecimento, para trazer o conhecimento para cá também, para eles não precisarem sofrer tanto de precisar ir lá para o Rio de Janeiro e ir tão longe para alcançar esse conhecimento. E realmente é uma grande satisfação fazer o que se ama, não é? Com certeza, fazer o que se ama não tem preço. Música Música Música